A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, esteve na FIEP em Curitiba dia 11 de outubro para falar sobre a situação fiscal do Brasil e perspectivas. Ela apresentou os números do déficit público, da previdência e crise fiscal nos estados. Nós temos desequilíbrio nas contas públicas, o governo precisa ser responsável, os governos precisam de responsabilidade com o dinheiro público. O governo não pode tudo, ele pode só o que a sociedade permite pelo seu financiamento. Então se a sociedade aceita financiar, isso permite que os gastos públicos aconteçam e isso pressupõe que as contas sejam equilibradas. Sobre a PEC 241, aprovada na Câmara em primeiro turno dia 10 de outubro, ela disse ser o primeiro passo para o ciclo de recuperação do crescimento brasileiro. É uma forma de expressar a disciplina que nós precisamos ter no Brasil hoje, que tendo uma nova disciplina, um novo regime fiscal, isso é uma ponte para a reconquista da confiança, é um passo. Ela afirma que a sociedade precisa participar desse movimento de gastar menos e poupar mais. Em compreender que a disciplina dos governos com gasto público é muito importante para que nós possamos ter governos mais leves, mais eficientes e mais espaço para que nós possamos conviver com inflação mais baixa, taxas de juros mais baixas e um ambiente de negócios mais favorável a quem quer investir, quem quer empreender, quem quer produzir, quem quer trabalhar no Brasil. A secretária falou também sobre a isonomia nas regras para servidores públicos, privados e empreendedores individuais. Nos sistemas previdenciários nós precisamos construir essa estratégia de ter uma convergência de regras ao longo do tempo entre servidores públicos e privados, entre gêneros, entre diversas categorias profissionais. Isso é importante, o Brasil ser um país mais igualitário na hora de construir as suas regras. Isso traz uma percepção de justiça e uma eficiência maior em função da existência de regras mais simples e para todos. A palestra de Ana Paula fez parte do Fórum Visões Grandes Líderes Olhem o Brasil, lançado neste ano pela Federação, para debater temas ligados à recuperação do crescimento econômico, da competitividade e desenvolvimento industrial.